Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado, a contar do 16º dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade, enquanto ele permanecer incapaz. § 1º. Quando requerido por segurado afastado da atividade por mais de 30 dias, o auxílio-doença será devido a contar da data da entrada do requerimento. § 3º. Durante os primeiros 15 dias consecutivos, ao do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. § 4º. A empresa que dispuser do serviço médico próprio ou em convênio, terá a seu cargo o exame médico e o abono das faltas correspondentes ao período referido no parágrafo 3º, somente devendo encaminhar o segurado à perícia médica na Previdência Social, quando a incapacidade ultrapassar 15 dias. § 6º. O segurado que, durante o gozo do auxílio-doença, vier a exercer atividade que lhe garanta subsistência, poderá ter o benefício cancelado a partir do retorno à atividade. § 7º. Na hipótese do parágrafo 6º, caso o segurado durante o gozo do auxílio-doença, venha a exercer atividade diversa daquela que gerou benefício, deverá ser verificada a incapacidade para cada uma das atividades exercidas. § 8º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação do auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. § 9º. Na ausência de fixação do prazo de que trata o parágrafo 8º deste artigo, o benefício cessará após o prazo de 120 dias, contado da data de concessão ou de reativação do auxílio-doença, exceto o seu segurado requerer a sua prorrogação perante o INSS, na forma do regulamento observado ou disposto no artigo 62 desta Lei. § 10º. O segurado, em gozo de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá ser convocado, a qualquer momento, para avaliação das condições que ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no artigo 101 desta Lei. § 11º. Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Art. 61. O auxílio-doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% do salário-benefício observado ou disposto na Seção 3, especialmente no artigo 33 desta Lei. Art. 62. O segurado, em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação, para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. § 1º. O benefício a que se refere o caput deste artigo será mantido até que o segurado seja considerado reabilitado para o desempenho de atividade que lhe garanta subsistência, ou, quando considerado não recuperável, seja aposentado por invalidez. § 2º. A alteração das atribuições e responsabilidades do segurado compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, não configura desvio de cargo ou função do segurado reabilitado ou que estiver em processo de reabilitação profissional a cargo do INSS. Art. 63. O segurado empregado, inclusive ao doméstico, em gozo de auxílio-doença, será considerado pela empresa e pelo empregador doméstico como licenciado. Parágrafo único. A empresa que garantir ao segurado licença remunerada ficará obrigada a pagar-lhe, durante o período de auxílio-doença, a eventual diferença entre o valor deste e a importância garantida pela licença. Subseção VI do salário-família Art. 65. O salário-família será devido mensalmente ao segurado empregado, inclusive o doméstico, e ao segurado trabalhador alvulso, na proporção do respectivo número de filhos ou equiparados nos termos do parágrafo 2º do art. 16 desta Lei, Art. 66. Observado o disposto no artigo 66. Parágrafo único. O aposentado por invalidez ou por idade e os demais aposentados com 65 anos ou mais de idade, se do sexo masculino ou 60 anos ou mais, se do feminino, terão direito ao salário-família, pago juntamente com a aposentadoria. Art. 66. O valor da cota do salário-família, por filho ou equiparado, de qualquer condição, até 14 anos de idade ou inválido de qualquer idade, é de 1.360 cruzeiros, para o segurado com remuneração mensal não inferior a 51.000 cruzeiros. Art. 67. O pagamento do salário-família é condicionado à apresentação da certidão de nascimento do filho ou da documentação relativa ao equiparado ou ao inválido, e a apresentação anual de atestado de vacinação obrigatória e de comprovação de frequência à escola do filho ou equiparado nos termos do regulamento. Parágrafo único. O empregado doméstico deve apresentar apenas a certidão de nascimento referida no caput. Art. 68. As cotas do salário-família serão pagas pela empresa ou pelo empregador doméstico mensalmente junto com o salário, efetivando-se a compensação quando do recolhimento das contribuições, conforme dispuser o regulamento. Parágrafo 1º. A empresa ou o empregador doméstico conservarão durante dez anos os comprovantes de pagamento e as cópias das certidões correspondentes, para a fiscalização da Previdência Social. Parágrafo 2º. Quando o pagamento do salário não for mensal, o salário-família será pago juntamente com o último pagamento relativo ao mês. Art. 69. O salário-família, devido ao trabalhador avulso, poderá ser recebido pelo sindicato de classe respectivo, que se incumbirá de elaborar as folhas correspondentes e de distribuí-lo. Art. 70. A cota do salário-família não será incorporada, para qualquer efeito, ao salário ou ao benefício. Art. 71. O salário-família é devido à segurada da Previdência Social, durante cento e vinte dias, com início no período entre vinte e oito dias antes do parto e da data de ocorrência deste, observadas as situações e condições prevista na legislação, no que concerne a proteção à maternidade. Art. 71-A. Ao segurado ou segurado da Previdência Social, que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, é devido a salário-maternidade pelo período de cento e vinte dias. § 1º. O salário-maternidade de que trata este artigo será pago diretamente pela Previdência Social. § 2º. Ressalvado o pagamento do salário-maternidade, a mãe biológica, eu disposto no artigo 71-B, não poderá ser concedido o benefício a mais de um segurado, decorrente do mesmo processo de adoção ou guarda, ainda que os cônjuges ou companheiros estejam submetidos a regime próprio de Previdência Social. Art. 71-B. No caso de falecimento da segurada ou segurado, que fizerem jus ao recebimento do salário-maternidade, o benefício será pago por todo o período ou pelo tempo restante a que teria direito ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, que tenha qualidade de segurado, exceto no caso de falecimento do filho ou de seu abandono, observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade. § 1º. O pagamento do benefício de que trata o caput deverá ser requerido até o último dia do prazo previsto para o término do salário-maternidade originário. § 2º. O benefício de que trata o caput será pago diretamente pela Previdência Social durante o período entre a data do óbito e o último dia do término do salário-maternidade originário e será calculado sobre 1. A remuneração integral para o empregado e trabalhador avulso. 2. O último salário de contribuição para o empregado doméstico. 3. Um doze avos da soma dos doze últimos salários de contribuição apurados em um período não superior a quinze meses para o contribuinte individual, facultativo e desempregado. Inciso 4. O valor do salário mínimo para o segurado especial. § 3º. Aplica-se o disposto neste artigo ao segurado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção. Art. 71-C. A percepção do salário-maternidade, inclusive ao previsto no artigo 71-B, está condicionada ao afastamento do segurado do trabalho ou da atividade desempenhada sob pena de suspensão do benefício. § 3º. Aplica-se o disposto neste artigo